De volta para uma conversa de peso, hoje com Calunga DJ. E aí a gente falava sobre esse projeto que é a retomada da sauna, da sauna e do vagão que veio um pouquinho antes. Puxando lá anos 80, anos 90, cada exerificência toda, final dos anos 70. Puxando um pouco de festa das frutas aí, sem reeditar ela ainda, né? Ainda. Ainda, mas quem sabe ela também volta. Então, os alguns projetos, né? A gente que está aí na faixa dos 40 viveu muito isso. Sim. Como é que está isso aí, hein? Quem é o perfil, quem é o público que está vivendo isso? A gente tem uma edição amanhã. Amanhã, casa cheia. Nós estamos gravando hoje, na sexta-feira, no dia 7 de agosto, amanhã, dia 8, em edição. Casa cheia, 360 pessoas lá. Ingressos esgotados. Que perfil é esse? Quem são essas pessoas que vão lá? Bom, o vagão, a gente volta no tempo há dois anos atrás, né? Porque daí surgiu lá. Na realidade, foi um colega, foi um padrinho de casamento meu, Igor Jardim, que não está mais no projeto. A ideia do vagão, para a gente ter uma ideia curiosa, era para ser uma noite só. Era aquela, era um, tocar ali uma noite, deu, deu, não deu, não deu, né? E aí tem uma equipe de futebol, em sala da tarde, que era o Sol Bruxos. E tem o Rafael, o Rafa, nosso parceirão. E aí a gente precisava, a gente queria fazer uma, anos 80, o pessoal estava enjoado de funk, pagode sertanejo. Então, a gente queria fazer uma balada, anos 80, mas não sabíamos como. A gente tinha teoria, mas não tinha prática. E naquela época, o Rafa tinha um, tinha o bar, tinha, atendia o Conomato aqui na sala de ginástica, né? A gente procurou o Rafa, daí, para ele nos dar algumas dicas, né? E aí, ele deu a ideia, e aí também administrava alguma coisa no antigo Boluixo também, ele tinha um restaurante lá. E aí, comprou a ideia. Então, o que a gente fez? A gente abraçou um time de futebol, que, pensa bem, são 15, 20 atletas lá. E cada um trazendo a sua esposa. Então, há dois anos atrás, o projeto vagão era para ser casais. Só que no primeiro, na primeira noite, o primeiro vagão, como a gente não tinha experiência, né? E era só casais, nós não tínhamos, não sabíamos quantos casais iriam aderir a essa ideia vagão. Então, a gente colocou ingressos à deriva, né? A gente não sabia, não tinha nenhuma prática, né? E aí, a gente colocou, na época, 400 convites à venda. Foi assim um estupim. Então, cada um pegou 100 ingressos e vendeu. E o clube abroçou mais algum percentual de ingressos. Bom, aquilo foi, né? Foi que nem botar gasolina no fogo, né? Foi rápido. E aí, a gente não tinha experiência também da bebida. A gente tinha tudo, era teoria, tudo era bonito, maravilhoso. Aí, no primeiro vagão, foi legal, mas a gente sentia que, na parte de estrutura, deixou a desejar algumas coisas que a gente não tinha a experiência, né? Então, mas o vagão foi bem, a primeira, em termos de público, foi legal. Aí, no segundo vagão, daí o Rafa disse, Bah, não me interessa fazer mais porque já tinha outros projetos de vida, né? E o vagão não dependia muito de tempo, porque hoje não é simplesmente tu botar o ingresso à venda. Tem que entregar, tem que fazer um feedback. Tu tem que, tem a parte de camarote a si mesmo, que tu tem que enlocar, a bebida, funcionários. Então, a coisa é grande, né? E aí, a gente assumiu, eu e o Igor, a gente assumiu até, eu acho que o sexto vagão, a gente foi levando. Uma edição por mês na época? Era uma edição por mês? Era uma edição a cada 60 dias. A cada dois meses. A cada dois meses. Na idade, ela deu, sempre deu uma diferença de dois, três meses, mas a gente pegava, não queria pegar o inverno. E também não queria pegar épocas de Réveillon, Natal, comemorativas que iriam nos prejudicar em bilheteria, né? Então, a gente fez, aí a gente aderiu a fazer algumas festas temáticas, a gente fez vagão, a festa fantasia, que o sucesso foi tremendo. Foi a terceira festa, eu me lembro. E aí, o pessoal, casa cheia. Aí, a gente começou a aprender a trabalhar. Aprender a trabalhar com a bebida gelada, que a gente fez a média de bebidas consumidas nos últimos dois vagões. Sabíamos a média de público que dava, aí a gente fez a média de bebida, a gente começou a trabalhar com a bebida. Bem, a gente partiu para a parte da bebida gelada. Então, a gente levou como meta a bebida gelada e o som bom. A gente tinha isso como esloma, né? A bebida gelada e um bom som. E aí, sempre 80 e 90. Claro que no primeiro vagão, a gente teve algumas resistências de pessoas que lá, que queriam o som de hoje, né? Queriam um David Gueto, alguma coisa assim, um sertanejo. Então, a gente teve algumas... Algumas... Vocês marcam... Ficaram o pé. Ficamos lá. A gente comprou a ideia. É, eram os 80 e 90. Ficamos a bandeira, 80 e 90. E aí, deu certo. O pessoal apontando o dedo. Ah, é isso aí mesmo. Tem que ser assim. E aí, a gente foi para o terceiro vagão, foi para o quarto, foi para o quinto, foi para o sexto, sétimo. Aí, no sétimo, meu colega, no sexto vagão, ano passado, ele disse, pá, tem outros projetos de vida e tem uma empresa já de cerimoniais e tal. E aqui, o vagão ocupa muito espaço dele, né? Muito tempo, né? E eles têm filhos e tal. E aí, ele preferiu seguir outro caminho. E aí, a gente não tinha contrato, era tudo de amigos. O vagão é de amigos, né? E daí, ele disse, ó, a partir de hoje, tu vai seguir carreira solo, o vagão é contigo, estou tirando o time de campo. E aí, a gente teve a difícil tarefa de montar o vagão em abril, agora desse ano de 2015, que foi o sétimo vagão. Então, a gente tinha medo. Eu tinha medo sozinho que o vagão, eu não ia dar conta, né? Porque a gente fechou bem, fechou positivamente em 2014, né? E em 2015, a gente pensou, como é que vai ser esse novo vagão para 2015? Então, a gente começou a fazer o vagão. Fechamos algumas datas com o clube, com o Sá de Aguiãs. Sempre lá, sempre fiel ao público, 80-90, o segmento, o clube abraça a ideia. É que nem eu te digo, se o clube abraça a ideia, tu tem uma estrutura legal, tudo vai dar certo, né? E aí, a gente teve uma rotação, assim, faltando três semanas agora para abril. Não tinha mais ingresso, não tinha onde tirar mais ingresso. São só de qualquer organizador de evento, né? Nossa, a gente está nas nuvens, né? E aí, veio a segunda... Já um sucesso antes de duas, três semanas. Exatamente. E aí, teve a segunda edição, que vai ser amanhã. Graças a Deus, tudo esgotado também. E aí... Que é a décima edição da edição? Vai ser amanhã, vai ser oitava. Oitava dessa retomada. É, vai ser oitava, que na realidade, a gente contou a partir de agora, a primeira, amanhã, segunda de 2015. Mas, no geral, foi oitava. A gente fez uma em setembro do ano passado, mas foi numa sexta-feira e o pessoal não curtiu. A data do vagão tem que ser sempre no sábado. Que é o que é... É. E aí, a gente pegou algumas datas legais ali, que tipo... Que nem o vagão, agora, amanhã, vai ser aniversário de dois anos de vagão. E aí, a gente pensou, o que a gente vai fazer, né? E aí, como está essa febre de cupcakes, cupcakes e ir para lá e para cá, a gente mandou fazer cupcakes, escrito dois anos de vagão, e as mulheres que vão estar no vagão amanhã vão estar ganhando um cupcake de chocolate. E elas só vão saber isso na hora, ganhando, né? Só vão saber isso na hora. E a gente não vai contar isso para ninguém. Isso é uma surpresa. Vai ter ido ao ar quando tiver acontecido essa coisa. E eu acho que esse sucesso é o do vagão. Que nem tu me perguntas qual é o sucesso, acho que é a gente mesclar essas... Inventar, né? Mas não saindo da linha 80 e 90, que nem agora a gente vai ter a festa fantasia de 10 de outubro. E a gente já está bolando outras surpresas lá na frente. E aí, nesse... Aí, entrando já, linkando com o projeto Sauna, no mês de junho, a gente procurou... Na verdade, foi... Em maio, a gente procurou o Marcos Box, gestor da cidade de ginástica. Marcos, o projeto Vagão está de vento em popa, graças a Deus. O que é que tu acha a gente fazer um projeto? O reencontro da Boate Sauna. E aí, eu vou para a diretoria, a diretoria aceitou na hora. Porque o ano passado teve alguns projetos, que foi beira de piscina, foi no Iris, que a gente fez uma noite de namorados, né? No 12 de junho. O vagão da piscina era famoso, no verão, né? Sim. A Boate Vagão, na época, tinha a festa das frutas, né? Maravilhosa. E, curiosamente, o vagão era na sexta-feira. E a gente, com essa rei... Não, desculpa, eu estou falando da sauna. A sauna de verão era na beira da piscina da Sociedade Ginástica, nos anos 80. E a sauna era nos domingos, para a gente ver que é um é curioso, né? A sauna era domingos e o vagão era na sexta. E a gente apostou o sábado. Foi arrojado a nossa posse, porque no sábado o pessoal gosta de subir a serra, ou vai para Porto Alegre, ou vai para o seu sítio, vai fazer outro programa, né? E a gente, graças a Deus... E o público são pessoas que viveram muito aqueles anos 80. A gente tem a maioria do público que vai na sauna, que vai no vagão. Hoje é muito casal? Varia. Bastante gente avulsa também. Tem grupos de mulheres, amigas. Que tem alguma... Curiosamente, eu aprendi agora, imagina, com 42 anos. Tem amigas que fazem algumas combinações com os esposos, que tem a noite das amigas. E, curiosamente, cai um sábado à noite. Então a gente tem, tanto na sauna, que foi agora em junho, a primeira edição, quanto no vagão, um grupo de amigas. Quando é que é a próxima edição da sauna? Estamos planejando para o dia 27, se não me falo a memória. Ou 26, vai ser o último sábado de setembro. Legal. É. Mas hoje tu também é um empreendedor do universo de eventos. Exatamente. Tem uma equipe de profissionais que trabalham contigo. A gente faz a produção, né? A gente tem uma agenda super lotada, muito forte na região do Vale do Rio, do Caí, né? Na região do Vale do Rio, do Caí, do Monte Negro. E também a gente... Muito forte aqui também, né? Graças a Deus. Que nem, por exemplo, o ano passa, as duas edições... Se não me falo a memória, acho que nós vamos para a quinta, esse ano, da Expo Classic. Eu faço toda a parte de produção de palco, sonorização, iluminação, som dos pavilhões da FENAC. E a gente fica tocando os 70, 80 e 90. Agora no final de agosto, né? 21, 22, 23 de agosto, os pavilhões da FENAC, Calumbo DJ. No domingo vamos estar com o Lucas Felipe lá. Para a gente ver que a gente tem um universo enorme de trabalho. E dia 20, o ano passado, a gente fez o Subway Night Run, que foi com um tremendo sucesso. Foi com 3 mil pessoas, 3 ou 4 mil pessoas na ginástica. Onde o Grupo Sinus nos contrata, me contrata, para fazer parte de produção de palco, som e luz, né? A gente faz toda essa parte de produção. Também fiz o Kids Run, que também foi na agora, que é a Uzi Fashion, né? E também fizemos o, que foi no domingo pela manhã, que foi a parte do Day Run, que também via Grupo Sinus. Então a gente tem Grupo Sinus, Unimed Vagos Sinus, Ginástica. A gente produz eventos segmentados por essas empresas. Muito bom. Então, para a gente ver que a gente não para, né? Como é que é esse negócio de viver tão intensamente ainda nos dias de hoje, nos anos 80 e 90? E tem que estar atualizado também para os eventos. Uma formatura, para tocar para essa agulizada que está chegando aí dos seus 15, 16, 18, 20, 20 e poucos anos. É, por exemplo, o Calunga DJ tem um só. É que nem tem o Rodrigo, é um só. Só que quando, se é uma empresa, que nem o nosso, hoje o nosso universo, tá? Empresa de edicionização. Falamos, vamos falar bem no vocabulário brasileiro. Se eu fizer um evento na sexta e no sábado, eu vou morrer de fome. A empresa não se mantém com um evento na sexta e no sábado. Então, a empresa, ela fica captando até onde ela consegue ir. Por exemplo, a gente tem uma estrutura para comportar três eventos de médio porte. Então, eu consigo atender três salões, tipo, nível de sociedade ginástica, aliança, tal. Fala, uma festa de 800 pessoas. É, no máximo, no máximo. Mas é tudo assim com muita responsabilidade. Mais do que isso, a gente não... É que nem a gente diz, não adianta abraçar o mundo. Tem que atender o que tu sabe fazer melhor e com responsabilidade. E aí, a gente começou... Eu comecei a implantar algumas situações dentro da minha empresa. Como eu não conseguia estar em vários lugares, ao menos tempo. Mas hoje, no Rio Grande do Sul, eu acredito que nós temos uma família, assim... Podemos entrar no Guinness, que é a família, que tem três DJs na família. Que é eu, o Rodrigo Almeida, que também é um DJ super conceituado na região. Que é o apelido de Calunguinha, né? Porque o meu apelido é Calunga. E tem o Régis Almeida, o meu irmão, que hoje é DJ residente do Baro Alternativo. Foi da Moinha, do Larri. E também na Big Hutes de Sapiranga. Então, pra gente ver que os três, graças a Deus, a gente tem um currículo muito legal. Todo mundo bem posicionado aí, hein? É, então o que a gente fez? Eu comecei a pegar 15 anos, né? Comecei não, começou a entrar algumas cotações de 15 anos, casamento e formaturas. E a gente começou a direcionar os DJs pra cada segmento. Hoje eu pego um segmento de formatura e casamentos, que é um público que eu gosto de apostar mais na pista. É um pessoal que nos dá um retorno. Aquilo que eu acho que preenche aquele vazio do DJ que curte os anos 80, os anos 90, o sertanejo, o pop, o rock, o MPB. O 15 anos já não é mais. A garotada que hoje é o funk, o pagode, o sertanejo e um dance. E aí tu tem que ter um DJ que fale a linguagem desse nicho de mercado. Então, hoje, o que é o diferencial da empresa Calunga DJ? A gente tem um DJ que é esse segmento. A gente tem um DJ que vai atender perfeitamente o segmento de 15 anos, o debutante, enfim. Então, ele sabe falar a linguagem do jovem, a música, a roupa. Então, a gente começou a ganhar credibilidade com os segmentos de 15 anos, porque a gente tem um diferencial, que é um DJ que atende aquele perfil de público. E isso vem dando uma sensação. Como é o eletrônico? Eu acho que o eletrônico hoje, ele seria o quê? Os anos 90 da nossa época? Mas hoje, muito mais melhorado. Hoje, a gente também toca o eletrônico, toca o funk, toca o pagode. Hoje, nós temos DJs internacionais que têm status de um grande artista. Eu ainda acho que hoje... Uma grande cantora de um grande cantor, certo? Eu acho que hoje o DJ de eventos, de eventos que nem nós, temos várias empresas aqui, né? Nós somos concorrentes. Cada um é bom no que faz e, com isso, ele vai captar novos clientes. Mas eu acho que hoje a gente faz muito mais. Tu não vê o Tiesto, o David Guetta, Bob Sinclair, esses DJs top, montando uma caixa de som e espichando uma afiação no chão. Tu não vai ver. Ele tem uma produção, então são DJs fenômenos que fazem shows pelo mundo, né? Nós somos DJs do final de semana, mas também com a responsabilidade de manter aquela pista sempre atualizada, né? Então a gente procura... Quando eu tenho uma festa, que a gente vai me perguntar, acho que quando eu tenho uma festa num sábado, que é um casamento, ou 15 anos, que vai ter uma galera... E o próprio cliente nos passa, ó, a gente tem um perfil, tem um pessoal mais novo, mas também tem um pessoal mais velho. Então a gente procura muito nos sites, canais de TV que passam muitos clipes, então a gente procura estar sempre atento. Não tem pessoal que te diz, assim, quero minha festa no vinil? Não. Não acontece isso pra ti? Esses dias o Adão comentou que fez um só de vinil, uma recuperação, assim, só de vinil. Tem uma festa que acontece uma vez por ano na cidade de Montenegro, e essa festa se chama Reviver, anos 80. Se tu tocar anos 90 ou anos 70, tu é vaiado. E ela coloca mil pessoas. Aí, claro, ela tem todo o clamor social, ela é promovida pelo Lions São João de Montenegro, eu já toco nessa festa há quatro anos. E esse ano ela teve, botou mil pessoas, foi um sucesso. Foi dia 11 de julho, se não me falha a memória. E eles trouxeram, curiosamente, a garota vinil. Não sei se tu já ouviu isso falar dela. Ela é uma moça que é de Porto Alegre e ela toca só com vinil. Então, é muito engraçado a regulagem do vinil, hoje, pro nosso equipamento, né, hoje é tudo monstruoso, pra aquela época, né. Hoje o CD, o notebook, o iPad, o iPhone, enfim, o iPod, a qualidade de som é diferente. E o vinil, tu tem que ter um certo cuidado, a cápsula, não pode bater no palco, tem todo um, bom, o DJ fica ali, né, não pode pular a agulha, né. Tá muito mais fácil ser DJ hoje, não tem, talvez, toda a mágica que tinha naquela época. Mas às vezes complica, né, imagina se falta luz por um tempo determinado e a bateria não vai aguentar no notebook, né, o risco é mesmo. E aí, como é que tu faz? Não tem como, né. E viva anos 80, viva anos 90. Grande prazer conversar contigo. Tô, prazer, foi todo nosso e aí fica o convite pro pessoal nos procurar lá no Facebook. Quem sabe a gente vai ver a edição da Coqueluche logo ali na frente também. Bom, aí a gente vai... Quem duvida. Aí a gente marca um outro programa, né. Hoje uma conversa de peso com o Calunga DJ e ele e sua equipe aí fazendo um trabalho muito bacana na nossa região, fazendo música de hoje, fazendo música de sempre. Hoje a gente fica por aqui, continua agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade, televisão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.